Olá, galera, tudo bem? Vamos mais um vídeo ensinando o ponto cruzado, porque estão pedindo esse ponto para aplicar em pano de prato e eu vou fazer mais um passo a passo. Olha aqui com o pano de prato, como vocês estão vendo. Agora eu vou fazer para vocês verem a agulha, faz uma pontinha e coloca a linha aqui embaixo, agulha, impedindo a costura e vamos fazendo o passo a passo. Primeiro, você pega a linha e coloca para cima e faz e pega esse pequeno, um pouco do fio de cima, volta para baixo, para o lado direito, pega outra vez um pedacinho do tecido. Olha aqui, já cruzando. Então, vocês percebem que ele precisa fazer alguma coisa. Olha aqui o lado que vocês têm que colocar a mão. Já ajuda. Vocês percebem que ele precisa ser cruzado. Então, isso aí ajuda muito a visão. Olha a visão. Então, vamos para... Vamos descendo. É descendo, subindo, subindo e descendo, ó. Vem o pezinho da costura, alcança aqui alguns fios, desceu, ó. Subiu, desceu para a esquerda. Olha aqui. Vai subir de novo, vai cruzar. Mais uma vez, vocês vão aprender esse ponto rapidinho. Porque ele é bem prático, simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma. Basta só prestar atenção. E fazer como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? É que fica. Também não precisa ser certinho, né, que vocês estão aprendendo, ó. Olha aqui. Você pode colocar, pode fazer até bainha, vocês podem fazer. Um baby looks também, né, é para dar um acabamento bonito nas manguinhas, da blusa embaixo. E assim, ó. E assim, ó. Vocês vão fazendo em toda a volta do pano de prato, ó. Você escolhe a cor que você quiser. Tá vendo? E assim vocês vão indo. Não vou terminar porque vai demorar o vídeo. Tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau.